Olá amigos do YouTube, hoje é para vocês mais um vídeo de Age of Empires Castle Seed. Acabei de entrar aqui no jogo, primeiramente deixa eu coletar os recursos que eu fui produzindo aqui no meu império nos últimos minutos, nas últimas horas, para falar bem a verdade. E nesse vídeo eu quero construir um negócio muito top no meu império, mas que vai levar muito tempo e é muito caro. Tanto que vocês podem ver que eu estou com muita madeira, porque eu fiquei acumulando por alguns dias até, sabe, faz um dia e pouquinho, quase dois aí que eu estou sem gastar nada de madeira, para eu conseguir construir um elemento de fortificação de defesa aqui para o meu império, que é a plataforma de Trabuco. Custa 160 mil de madeira, leva três dias para ficar construído, até o momento só posso construir uma, tem 3.900 de saúde, o dano é 2.600, é muito alto o dano disso aqui. E o alcance é curto e longo, é muito longo o alcance dessa plataforma, vocês não tem noção galera, é muito bom mesmo você ter aí no seu império. E o alvo preferido não tem um específico, qualquer um que aparecer aí, ela vai querer atacar sem distinção de algum alvo favorito. Vamos colocar aqui então, instalar, vocês vão ver o alcance que tem aqui, essa plataforma, como eu falei para vocês, é muito bom. Bom, principalmente quando eu puder evoluir de era, eu estou na sexta era no game ainda nesse vídeo, e quando eu evoluir de era, provavelmente eu vou acabar desbloqueando para construir mais uma, e cara, colocando duas plataformas dessa aqui já é o suficiente para cobrir praticamente todo o meu império. Mas vocês podem ver que ela tem um espaço aqui, bem grande, que ela não cobre. Então vendo esse espaço aqui no centro, isso aqui, se alguém chegar nesse perímetro aqui, né, essa plataforma não consegue atacar nesse pequeno espaço, só nesse mais grande aqui, que ajuda bastante. Então por isso que é bom você ter ela perto de alguma torre, alguma coisa que vai proteger quando alguém chegar perto. Eu ainda vou escolher bem um lado, acho que vou colocar nesse canto aqui, cara, porque esse canto meu está bem desprotegido. Para lá já tem bastante coisa, tem catapulta, tem uma torre, coloquei aquela de balista lá em cima. Então vou colocar por aqui agora para estar me protegendo. Deixa eu ver, vou colocar aqui, mas eu vou trocar de lugar. E olha só, vai levar três dias para construir, dois dias e vinte e três horas, né, porque agora ele já diminuiu um segundinho. Vamos trocar aqui, vamos colocar essa plataforma aqui. Na verdade seria interessante se eu pudesse colocar ela aqui dentro, né, mas eu não tenho espaço. Então por momento eu vou deixar, opa, olha só, bacana, acho que vou deixar ela aqui dentro. Bem escondidinha, é até bom que meus oponentes não podem ver ela tão fácil. Isso que é uma coisa que eu recomendo para vocês fazerem também. Quando você puder esconder algum item seu, esconde. Porque esse é o único tipo de visão que seus oponentes podem ter. Eles não podem mexer, sabe, girar o mapa. E se você for ver, vai estar bem escondidinho, alguém pode decidir atacar meu império e a pessoa não vê que tem essa plataforma ali e vai destruir ela bem rapidamente. E olha o tamanho do alcance disso, né, cara. Vai proteger boa parte aí do meu império. E custaria mil e trezentas moedas de ouro para mim pular o tempo de produção dela. Mas beleza, é só deixar três dias aí construindo, tá tudo tranquilo. Vamos mais uma vez aqui ver a minha aliança, né. Lembrando mais uma vez nesse vídeo, se você joga o Age of Empires Castle Seed, adicione lá, entre na aliança Mercenários. Que tá, por enquanto, ainda nesse vídeo, tá eu, o meu irmão e o meu amigo. É porque eu tô gravando os vídeos meio seguidos, vocês vão ver os vídeos um pouco depois. Mas até o momento tá nós três, espero que muita gente entre aí para jogar conosco. E olha só como é que tá a nossa colocação. Cara, tá meio acirrada a disputa entre eu e meu irmão. Às vezes eu chego perto dele, daqui a pouco eu perco algumas coroas. Tá bem acirrado mesmo a disputa entre nós dois. Vamos então para alguma batalha agora, né. Vou selecionar aqui, deixa eu ver, tem um herói meu que tá terminando de descansar ali, né. De ter o tempo de recuperação dele, mas eu vou colocar esse aqui dos francos. Ele tem a habilidade que quando eu ativo o poder dele, todos os meus oponentes focam em atacar nele. Ele tem bastante vida mesmo, eu não tendo melhorar ele, melhorado ele, né. Então todos focam nele e meus homens e outras tropas ficam aí um pouco mais tranquilas para estar atacando os meus oponentes. Vamos então selecionar aí algum império para a gente ir para a batalha. Como de costume, claro, todo vídeo eu trago para vocês uma batalha. O foco desse vídeo era mostrar a plataforma de trabuco, mas mesmo assim eu vou mostrar, claro, uma batalha para vocês. Cara, agora o que eu sempre presto bastante atenção é ver se não tem uma plataforma de trabuco, assim como aquela que eu construí aqui nos meus oponentes, né. Essa aqui parece que não tem. Será que dá para a gente atacar esse império? Puts, cara, eu acho que dá. Vamos arriscar. Vamos colocar esse aqui, aqui. Vamos mandar eles atacar isso aqui. Vamos soltar uns carinha aqui. Colocar esses aqui, ó. Esses amarelinhos que eles vão lá atacar. Nossa, cara, ali tinha aquele negócio de fogo, eu não acredito. Esse negócio de fogo ali tira muita vida. Mas beleza, vamos colocar esses roxinhos aqui agora também. Opa, surgiram os cavaleiros. Contra os cavaleiros eu tenho esses marronzinhos aqui que eles são muito bons. Bom, só estou torcendo para que minhas tropas não façam a bobagem de entrar aqui nesse negócio de fogo. E caramba, eles destruíram muito rápido ali os meus amarelinhos. Mas caraca, vai ser difícil eu conseguir entrar aqui nesse lugar. Mas beleza, deixa eu soltar aqui o meu herói. Mandar todo mundo focar em atacar nele. Enquanto isso eu vou tentando abrir espaço aqui para eu conseguir entrar. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo focado agora em destruir isso aqui, já que as minhas armas de cerco já foram destruídas, né? Não, vem cá, roxinhos. Não faça essa bobagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu acho que eu vou perder, hein? Caramba! Deixa eu sair daqui. Essa catapulta está acabando com os meus carinhas. Deixa eu tirar eles daqui já. Está complicado, hein? Eu vou perder mesmo essa batalha aqui. A única chance que eu tenho é se eu levar minhas tropas, que são poucas agora, né? Para destruir algumas coisas aos arredores que nem tem muito o que fazer. Galera, acho que eu vou perdendo esse vídeo aqui com vocês. Eu não devia ter atacado esse oponente aqui, né? Mas, bom, por enquanto vamos então só atacando aqui e ver o que a gente consegue coletar, um pouco de recurso deles. Beleza, esses aqui não são tão adequados para estar destruindo torre e essas coisas, mas é o que a gente tem, né? Então vamos atacando aqui. Bom, a gente não vai conseguir destruir a torre. Eles não são tão bons para destruir isso. Vamos atacando isso aqui. Vamos atacar aqui. Coletar um pouquinho, pelo menos, de comida aí, né? Que a gente vai conseguir do nosso oponente. Caramba, 10%. Ixi, que vergonha. Vou perder aqui em vídeo com vocês. Mas, como eu falei para vocês, o foco desse vídeo era realmente mostrar aí a plataforma de Trabuco. Para vocês verem, cara, engana, né? Eu achei que eu ia conseguir ganhar de boa aqui desse Império e acabei perdendo feio. E olha só, vamos acabar com os meus últimos soldados. E acabei perdendo aqui para esse oponente. Já estão dando cabo ali dos meus últimos. E olha só, só 12%. Vamos ver quanto de recurso que eu consegui? Caramba, eu fui muito mal. Perdi 11 de coroas, cara. Que abuso. Para a gente conseguir 11 de coroa é muito difícil. A maioria dos lugares me dá 6, 8 no máximo. Mas para perder é muito rápido. Por isso que eu falo para vocês, que às vezes eu chego lá perto do meu irmão na quantidade de coroas. Daí eu vou lá e perco de novo. É bem complicado. Pois bem, galera. Então era isso que eu tinha mostrado no vídeo de hoje para vocês. Um pouco da plataforma de Trabuco. E também acabei mostrando aí minha... Minha foi o fracasso, né? Tentando atacar aquele império. Se gostou desse vídeo aqui e está gostando dos vídeos de Age of Empires. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo. É muito importante para você apoiar o trabalho do canal. Para saber se vocês querem mais vídeos do game. Se você gostou muito do vídeo, compartilhe aí no seu Facebook. Agradeço muito a todo mundo que compartilha os meus vídeos no Facebook. Muito obrigado mesmo. Se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.